É uma visita de um amigo queridíssimo ali, e da esquerda para a direita é o Gui, Guilherme Sirquiz. Aí, à direita dele, mais claro, é meu amigo Alfredo Sirquiz, amigo há muitos anos, desde 92, e amigo fiel, leal. E o Sérgio, que é também amigo deles, da Marina, que é candidato a vice-governador de Pernambuco com o Eduardo Campos. Enfim, é um cara que tem uma caminhada longa na área de preservação do meio ambiente. Vieram almoçar comigo ontem, depois do Papo de Graça, meus amigos queridos.